Música Então, tu não soube explicar pra uma turma que eu falei que eu tava vindo pra cá, não soube explicar direito Como é que tu explicaria? É o que eu disse que era um evento bem grande sobre computadores, internet, enfim. E aí as pessoas iam perguntando e eu respondendo algumas coisas. Eu não sei exatamente, na verdade, se explicar o que é o campus party. Mas acho que a ideia é, assim, pessoas que gostam do tema se juntam e fazem as coisas que tem a ver, que interessem, vão crescendo junto. A ideia da colaboração, tudo dentro tá junto. Eu, na verdade, vim com a curiosidade de ver mais dentro dessa parte de arte, né, a videoarte, os recursos que estão sendo desenvolvidos na parte de fotossensores, enfim, o touch screen, essas partes, assim, é o que mais me interessa. Acho que é um encontro da juventude para saber o que tá rodando de novo na área tecnológica, de jogos, vídeos, alguns lugares acessórios, sistema de comunicação. Então, pra mim é novidade, tá? Eu gosto muito do software livre, tô aqui procurando essas coisas, tô vendo tecnologia que a gente, na realidade, não vai ter condições de usar. Porque pra gente é muito avançado, né? Não sei se vocês deram uma rodada aí, mas aquela esfera, lá eu fui na esfera, na virtual esfera, muito louco. E aí, o que você faz com isso? Eu sou formado em História e tô trabalhando no Centro de Inclusão Digital de Ribeirão Pinto. E aí, o que é que você traz pro Campos Parque? Ó, meu, isso aqui é o único, sensacional, tá? Eu acho que isso aqui é uma grande celebração da tecnologia e da internet e o acesso que a gente tem a informação hoje em dia. A gente tem gente do país inteiro e gente de fora do país, trazendo diferentes tipos de coisas pra gente e muitos tipos de informação, muita coisa interessante. Acho que é o lugar de troca pra mim, acho que é pra isso que eu vim pra casa, porque pra mim era isso. E eu quero me aproximar mais do tema e achei que era o lugar mesmo. De que tema você ia se aproximar? O tema é, eu sou terapeuta ocupacional, tô interessada em Inclusão Digital, eu acho que hoje é um recurso fantástico pra trabalhar com Inclusão Social, enfim, e Integração e tal. Inclusive nas escolas, em todos os campos, né? Eu entendo que aqui eu posso conhecer pessoas que podem ter projetos ou ideias ou iniciativas que possam casar com a ideia da terapeuta ocupacional pra fazer a Inclusão, e é por isso que eu vim. O tema é justamente desse, né? Inclusão Digital e por meio do digital também. É um dos pontos, né? É um dos pontos, né? É assim, ó, se a pessoa não tiver foco, ela acha um foco aqui. Porque tem, você tem bastante coisa. É lógico que se você vier focado, você vai ter uma absorção melhor do que você tá buscando. Mas se você vier sem foco nenhum, alguma coisa você acha aqui, porque tem, digamos assim, pra todos os gostos. E foi pagado mais do que o resto do time combinado. É um encontro que acontece na Espanha, que é a primeira vez que tá acontecendo aqui no Brasil. Um encontro de... onde você pode acampar. Você pode ter liberdade de conhecer computadores, de conhecer novos computadores, como robótica, astronomia... E, entre outras muitas coisas. E buscar qualquer coisa que possa me ajudar no meu conhecimento. Qualquer coisa que me ajude, já estaria de bom tamanho. E de diversão também? Também, eu gosto. O que é o campo de páreo pra você? Muita diversão. Tá se divertindo com o que agora? Foi o negócio que faz música aqui. Mostra aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.